Muito bem, eu sou Felipe Lavinati, começando aqui mais uma entrevista do Arte Fora do Museu, dessa série de quase 100 entrevistas já, a gente está agora falando bastante com pessoas de fora do país, artistas de fora, e estamos falando em português para facilitar também a vida de quem entrevista, no caso eu, e quem está ouvindo também, vendo essa série nossa de entrevistas aqui, é isso, rumo ao número centenário, e dessa vez a gente vai fazer uma conexão aí com Lisboa, para falar diretamente com Patrícia Mariana, deixa eu colocá-la aqui, uma artista nova da cena do grafite de Lisboa, tudo bem Patrícia? Olá, tudo bem? Obrigada por ter me convidado. Eu que agradeço você ter aceito aí o convite para conversar com a gente, é muito legal fazer essa essa conexão Brasil-Portugal, Portugal é um país que eu não conheço ainda, quero muito conhecer, é uma ligação eterna, né, que esses dois países têm, acho que a gente tem muito para conversar aí sobre essas culturas, essas influências, ligações, conexões. Mas, Patrícia, antes de mais nada, obrigadão mesmo por ter aceito o convite, e vamos começar já a nossa conversa aqui. Para começar, eu queria te perguntar como é que você está, se está tudo bem com você, né, e já perguntou, né, se está tudo bem com você, claro que tem relação com esse período que vivemos de pandemia, e a gente tem falado, né, essa série de entrevistas começou justamente durante a pandemia, e a pergunta que eu faço conectada já com essa pergunta de como que você está, é em relação, em como a pandemia afetou o seu trabalho artisticamente, vários artistas com quem a gente tem falado, eles relataram que aproveitaram, né, esse período de ficar mais em casa, esse período de quarentena, de fato, para estudar novas técnicas, conhecer novos artistas, enfim, ampliar o leque aí de opções de execução. E aí eu queria perguntar para você como que a pandemia te afetou, assim. Olha, Filipe, antes de mais, também quero mesmo agradecer por ter-me convidado, que honra estar aqui no meio de tantas entrevistas artistas incríveis que já tive a oportunidade de ver. E, bom, a pandemia, na verdade, eu não sei como ainda não apanhei Covid, ou penso que não apanhei, faço vários testes, aliás, quase diários, estou, assim, muito paranoica, mas até agora tenho escapado ilesa. E a verdade é que a pandemia veio ajudar o meu trabalho artístico, de facto. Eu, até há um ano e meio, não vivia da pintura, como vivo agora. Eu era publicitária, era redatora, estava sempre a dizer, um dia eu hei de ganhar a coragem, vou-me despedir, um dia eu hei de ganhar a coragem, vou-me despedir. Triste trabalhar em publicidade, sentia que vendia alma, odiado. E, bom, conheço muitos, muitos brasileiros que vivem cá, que trabalham em publicidade, por causa dessa área onde trabalhei. Tenho muitos amigos paulistas, por acaso. Mas, bom, com a pandemia, acabei por ter de viver da pintura porque fui despedida, quase logo no início da pandemia. Então, foi aquele susto de, ok, perdi o meu trabalho fixo, mas, ok, excelente oportunidade, vou começar a pintar mais, vou começar e vou tentar viver da arte. E, bom, desde há um ano e meio que estou só nisto e sou muito mais feliz, explorei novas técnicas não, porque, na verdade, eu pinto com tudo, pinto acrílico, pinto óleo, pinto paredes, pinto no iPad, só que a óleo eu tinha muita preguiça, que demora muito tempo. E, olha, agora estou quase, quase, quase aí a lançar uma exposição a óleo, a sol toda a óleo, porque é uma coisa que é mais demorada. E, bom, a pandemia, que foi horrível, enfim, é horrível para o mundo, a mim, na verdade, acabou por me dar aquele empurrão que eu precisava. Foi um bem que veio por mal. Um mal que veio por bem. É interessante você falar isso, porque, na verdade, é o sonho de muito artista viver da arte, né? Acho que você se colocou nessa posição, né? Na verdade, a pandemia te colocou nessa posição, o mercado de trabalho te colocou nessa posição. E hoje você dá para falar, assim, tipo, vivo da minha arte? Desculpa, não percebi. Não, eu queria... Não, a pergunta é essa, já dá para falar, assim, vivo somente do... Do meu trabalho artístico? Dá, mas é difícil, eu não digo que não. Mas eu, pelo menos, não, sei lá, eu tinha dores de cabeça todos os dias, não sabia o quão infeliz eu era, não é? Agora, pronto, não tenho um salário fixo ao fim do mês, não digo que é fácil. Os meus pais odeiam, principalmente porque eu já não sou nova, não é? Tenho 34 anos, isto não é... Não sou uma garota... Está novem, está novem. Sim, mas não é aquela coisa de... Ah, tenho 20 anos, tenho muito tempo. E, na verdade, na altura, fortei-me de mudar de curso, primeiro em veterinária, depois em arquitetura, depois não era nada daquilo, fui para jornalismo, que foi a licenciatura que fiz. Portanto, isto foi aqui um turbulhão de coisas, e, na verdade, nem sequer tenho estudos em artes. Foi tudo de forma muito autodidata, o que fui aprendendo. E, sim, já dá para falar, finalmente, as coisas estão se a começar a alinhar os astros e já dá para falar viver da arte. Não sou rica, mas sou feliz. Acho que o mais importante é isso, né? Ser feliz no que faz, assim. Acho que imagino que o dia-a-dia do mercado publicitário é outro ritmo também, é outras cobranças. E acho que, por mais que você realize trabalhos artísticos dentro da publicidade, não é a mesma coisa do que você fazer para você mesmo, né? Fazendo com mais liberdade, podendo escolher os seus temas, né? Nada a ver. Na verdade, nem era diretora de arte, nem designer. Eu era mesmo redatora. Era escrever filme, headlines, essas coisas todas. Não tem nada a ver. E sentia muito essa prisão. Hoje em dia, gosto muito de dizer, olha, não sou designer, não trabalho com publicidade, faço trabalho de autor. Quando me vem com... Ah, faz-me uma borboleta com as asas cor-de-rosa e a voar em cima de, sei lá, de mar. Eu digo, olha, podes me dar o tema, podes me dizer o que é que gostas, as coisas que gostas, mas eu já não faço trabalho assim. Já não consigo. Já não consigo. Quer dizer, consigo, não consigo. Se tiver de ser, pronto, mas já não é aquilo que eu faço de todo. É interessante. Eu sou jornalista também. Acho legal as conexões. Eu sou um jornalista que quis em algum momento trabalhar com artes plásticas, fazer artísticas. Hoje, o Arte Fala do Museu meio que supra essa vontade minha, porque eu falo com artistas, eu acabo divulgando. Então, acho que tem essa função. Mas é legal esse processo de transição seu, de você ir do jornalismo para a publicidade, para as artes plásticas. Mas eu estava até dando uma olhada no seu currículo aqui. Você disse que você sempre desenhou. Na verdade, é só agora que você está se mostrando. Sim, sim. E eu queria que você falasse um pouco justamente desse começo seu. Como que vem esse interesse pela pintura e em que momento você começou a olhar de fato? Falou assim, olha, não é só um hobby isso daqui. Talvez eu consiga levar adiante. Ok. Bom, a minha história com a pintura e com o desenho, na verdade, foi como eu comecei, é longa e curta ao mesmo tempo. Curta porque só o faço desde há pouco tempo para viver disto, só o faço há pouco tempo. E começar a mostrar as coisas também não é assim há tanto tempo. Mas a verdade é que eu, desde bem pequenina, que vi o meu pai que desenhava lindamente. Ele ainda desenha lindamente, já disse que não, mas desenha lindamente. A minha avó essa sim desenhava e pintava já no passado, porque já faleceu lindamente. E lembro-me de ser muito pequenina. E ter lido um livro, já não me lembro que livro é que era, mas para saberes desenhar, tens de desenhar aquilo que vês e não aquilo que sabes. Então eu passei um verão, dois verões inteiros, com a minha avó a dar-me lições de como é que se desenhava à vista. e ali louca para tentar desenhar as coisas na perfeição, no realismo. Que achava que era aquilo que, pronto, eu hoje em dia vejo que há mil outras técnicas ainda que gostam ainda mais do que o realismo. E desde muito pequenina mesmo, tipo seis anos, sete anos, sempre a desenhar. Foi uma coisa que me acompanhou a vida toda. Portanto que eu, na altura, quando era mais nova, sempre quis, ambicionei por uma carreira artística, só que fui completamente desaconselhada pela minha família, porque lá está, vais ser artista, vais andar a servir às mesas, porque isso, não vais conseguir ter uma carreira de sucesso, não vais conseguir viver disso. Então, lá fui para ciências, gostava muito, entrei em veterinária mesmo. Enfim, mudei logo de ideias, porque não consigo ver os animais a sofrer. Gosto muito de ciências e de biologia, mas se há coisa que eu não consigo é ver animais a sofrer. E pensei, não, vou para algo mais artístico mesmo. E achava eu que arquitetura era o caminho que eu deveria tomar. Mal eu sabia a tortura que ia ser, para mim, o curso de arquitetura. Onde ainda tive dois anos, e aquilo era, enfim, não era para mim. Era uma coisa muito rígida. E depois pensei, ah, não, mas eu gosto é de escrever. E fui para o curso de jornalismo, de comunicação social e cultural, na vertente de jornalismo. E, bom, foi o curso que eu fiz. Depois ainda fiz um ano do mestrado em ciências da comunicação, em cinema. Bom, mas, rapidamente, percebi que também não era esse o caminho que eu queria. E, bom, fui, conheci uma pessoa que trabalhava em agência de publicidade. Isto é a minha vida. Eu acho que quase todas as pessoas, sei lá, quer dizer, que não vêm das artes, mas que depois vão parar as artes por acaso, tem, assim, uns processos e uma vida, assim, meio atribulada e complicada, que vão mudando, assim, de várias coisas. Tenho conhecido muitos casos assim. Lá fui eu parar a publicidade, e, na altura, encantei-me, achei que era mesmo isto que eu queria fazer da vida. Porque também tem um certo glamour, o mundo publicitário, e as ideias, e a criação, e tudo isso. Mas depois percebi que também não era aquilo, e aquele ritmo, meu Deus, aquilo era uma loucura, eram noitadas, eram diretas, e depois, às vezes, para vender xampôs, que, eu sei, vamos, para mim, não faz sentido nenhum. E, bom, e ao longo deste tempo todo, houve algo que nunca deixei de fazer, que foi desenhar. Eu sempre fui muito mais do desenho do que da pintura, na minha origem. Era o desenho, desenho, desenho. E todos os dias eu estava aqui a falar contigo, eu tinha uma folha aqui ao meu lado, estava a fazer, sei lá, qualquer coisa. E foi recentemente, foi em 2017, estava eu ainda em agência, os meus amigos sempre todos a dizer, ah, eu gostava, eu gostava de ver mais coisas tuas. Olha, se tivesse até uma página de Instagram, eu nem tinha, completamente desligada de redes sociais. Eu até sabia para ver os teus desenhos, as tuas pinturas. Eu, a sério, bom, nunca liguei muito, mas depois em 2017, houve aqui uma coisa, isto parece-se um bocado, piroso, brega, não sei se há expressões aí que vocês... Não, piroso, piroso não vai ser brega, brega eu sei. Eu traduzi, piroso é brega. Obrigado, muito obrigado. Eu já ia te perguntar o que era piroso. Pronto, é brega, pronto. Se calhar vai parecer um pouco brega, mas foi um... E que clichê, meio lugar comum, mas foi um momento que realmente transformou a minha vida. Aquela minha avó que eu falei, que me ensinava a pintar, faleceu em 2017, e a minha outra avó faleceu logo no mês a seguir. E foi assim um momento de luto super, super profundo, em que eu me virei para o desenho, e comecei a explorar a pintura também, que era algo que eu não explorava muito, e comecei cada vez mais a afundar-me aí num processo de cura e de luto com a arte e com a criação e com o processo artístico. Daí rapidamente passei para a tela e para a parede quase que automaticamente, meio que com as coisas todas ao mesmo tempo, e decidi, não, eu não quero ser publicitária, eu sou infeliz, um dia eu também vou morrer, mais vale fazer aquilo que me faz bem, e que me faz feliz, enfim, que me dá realmente prazer, e disse, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter de me despedir para me tornar artista full time, porque é isto que eu quero fazer. E desde então, até agora, o início da pandemia, qualquer dia despéssimo, qualquer dia despéssimo, qualquer dia despéssimo, até que fui despedida, o universo assim, e aqui estou a falar contigo hoje. Caramba, que história. Então, é legal conversar com você, porque você está bem num processo, você está num início de caminhada, na verdade, você está bem num... Não quer dizer que você desenha há pouco tempo, você desenha há muito tempo, mas é isso, você se descobriu artista, na verdade, sim, você meio que foi obrigada a se jogar no mundo das artes, é bem recente, então é legal ver esse processo. Mas eu queria te perguntar, justamente, você falou dessas suas tentativas de busca de uma carreira, veterinário, jornalismo, arquitetura, publicidade, e aí você cai nas artes plásticas. Sim, perdida, completamente perdida. Eu acho que ou se achou, na verdade, você estava perdida antes, na verdade, mas o... Exatamente, eu acho que sim. É, mas acho que é justamente isso, você estava batendo a cabeça até que você... Agora você está feliz, acho que isso é o melhor sinal que você se achou, na verdade. Acho que agora não vai dar para ser astronauta ou qualquer coisa assim do género, mas nunca se sabe, porque eu estou sempre a mudar de ideias. Também sou ativista, enfim... É importante. Pronto, também me preenche aqui o coração, mas sim, foi um processo muito... Foi duro, porque teve muito sofrimento, não é? Quando tu... Eu acho que nós somos muito novos quando somos obrigados a decidir o que é que queres fazer da tua vida. E eu, para mim, eu vejo as pessoas, hoje em dia, aos 20 anos, são muito mais adultas do que eu. Eu não, eu era uma criança completa. Não, 20 anos, como assim? O que é que eu quero fazer da minha vida? Não sei, sei lá, quero fazer tanta coisa, tudo, se puder, quero fazer tudo. E pronto, e fui experimentando, e gosto de pensar que aprendi ao longo deste tempo. E pronto, e agora tento aplicá-lo nas pinturas, naquilo que trio, no mundo da imaginação, que depois tento passar, assim, de uma forma o mais natural para o papel, para a tela, para o iPad, se for, para a parede, o que for. E é assim. Não, muito legal. Mas o que eu ia te perguntar é justamente isso, dessas batidas de cabeça que você deu aí, você trouxe alguma coisa para o seu trabalho artístico de hoje? Você consegue identificar algum ensinamento que você trouxe de alguma dessas áreas tão distantes, assim, não tão distantes, mas distantes do que você faz hoje? Sem dúvida. eu gosto de pensar que tenho um espírito, uma forma de pensar, gosto de pensar, não, eu acho que é mesmo muito científica, muito de busca, de procura, a minha pintura nunca é uma coisa de, tipo, a aguarela. Aliás, das poucas coisas que eu não consigo pintar é a aguarela. As pessoas têm de ter uma confiança e uma determinação na pintura que eu infelizmente não tenho. Infelizmente ou felizmente porque me leva a fazer outras coisas, mas acho que é muito um espírito científico, não é? De procura, de encontrar ali uma forma e sem dúvida que acho que a minha ligação à biologia, que na altura, pronto, eu realmente não gostava muito de ciências e de biologia, eu tive a melhor nota a nível aqui nacional no exame, no ano em biologia, eu realmente gostava daquilo. E esse mundo natural, a natureza, as formas mais orgânicas, o corpo humano, os animais, sem dúvida que me trouxeram alguma coisa e que me preenche grande parte daquilo que me leva a pintar, acho eu. Bem, estou-me a baralhar toda, mas eu sou um bocado baralhada, mas sim, a parte de jornalismo talvez me tenha trazido alguma objetividade que eu precisava. Porque eu sou uma perdida, já deu para ver, começo a viajar e depois nunca mais me calo. Mas, sei lá, experiências, conheci pessoas também ao longo deste caminho. Eu acho que é assim, os cursos e a universidade, que toda a gente pode fazer e toda a gente vai e faz, mas nem toda a gente sai de lá com aprendizagem. Eu acho que por isso eu tenho de ser autodidata e querer mesmo saber. Não é saber de conhecimento de cuspo, como se costuma aqui dizer, que é decora, protesta e já esqueceu no dia seguinte. Eu acho que é o processo que te ensina e tu queres saber mais e conheceres pessoas e descobrires, saires da tua zona de conforto, acho que é aquilo que mais te ensina. Não sei se respondi isso, foi muito buraco. Não, não, eu gosto dessas ideias que vão concatenando uma na outra. Sim. Agora, a parte da arquitetura que eu acho engraçada, porque é uma arte mais exata, na verdade, de medidas precisas e o seu trabalho... Eu trouxe uma coisa importante. É, então. Oi, desculpa. Desculpa, lembraste-me, eu trouxe uma coisa importante que eu não disse. Pode falar. Que é uma coisa que a publicidade também me trouxe, que é o conceito. Agora, agora eu não gosto de desenhar só por desenhar. Oh, lá está, só o realismo. Eu gosto de fazer sempre alguma coisa com um conceito, com uma ideia por trás, com alguma relação, com uma história. E a arquitetura tem muito disso. Eu lembro-me, no primeiro ano da arquitetura, havia a disciplina de projeto. basicamente nós tínhamos de apresentar os nossos projetos e todos eles tínhamos de ter um conceito. Publicidade é a mesma coisa. Temos de ter as nossas ideias e temos sempre de obedecer um conceito publicitário qualquer. Então, isso é uma coisa que está sempre presente nas minhas criações artísticas. Eu posso desenhar só por desenhar, mas quando eu crio uma peça, tem sempre um projeto por trás, tem sempre um conceito qualquer. Desculpa, interrompi-te. Não, não, não. Tinha um pouco com isso, na verdade. Porque a parte da... Eu vou começar a perguntar um pouco mais da sua técnica, porque eu acho que a arquitetura tem esse olhar mais técnico mesmo, mais preciso no desenho. É um desenho que não é tão livre assim, ele tem que seguir algumas medidas, ele tem que seguir alguns padrões. E como que você traz isso para o seu desenho, que é um desenho mais livre, mais fluido? Ok, eu podia estar aqui a dizer que trago muita coisa, mas do desenho da arquitetura não trago quase nada. Eu gostava de geometria descritiva, mas testava o rigor da geometria descritiva e se falhasse ali o ponto no sítio, pronto, já falhava tudo. Ou até os programas de desenho técnico de arquitetura, o AutoCAD e o ArchicAD, aquilo para mim, meu Deus, eu testava aquilo, não era para mim. Portanto, talvez o que me tenha, eu tive a disciplina de desenho em arquitetura e em que trabalhei de muito desenho à vista mais uma vez já em idade adulta, foi algo que eu depois deixei de fazer depois de pequenina e aí ajudou-me a trabalhar outra vez as perspectivas, as texturas. Foi aí que eu aprendi, por exemplo, foi como... Ah, eu por acaso fiz um curso de pintura a óleo quando era adolescente, mas sei lá, duas semanas, não conta. Mas, sem ser isto, nunca tive nenhum curso em pintura. Mas, tive aulas de desenho e lembro-me do meu professor me dizer o que eu fazia e o que eu achava que estava a desenhar, o que eu fazia não era desenho. Eu fazia... Tu não estás a fazer desenho e se estás a esborratar com o carvão, isso é pintura. O desenho é traço. Tens o desenho de procura, tens o desenho de síntese, tens... E eu percebi que eu... Em toda a minha vida, aquilo que eu fazia, que a minha avó me ensinava a fazer, não era desenho, era pintura, porque já tinha assombreado, já tinha... Era pintura a carvão. Mas, pronto, trouxe muitas aprendizagens. Algumas... É, talvez tenha sido um primeiro despertar aí, não é? Esse professor que olha e fala assim, não, o que você está fazendo é isso, não é aquilo, acho que ajuda também a gente a se conhecer melhor, conhecer o que está fazendo. Adorava aquele professor, aquele professor era doido e eu estava a desenhar muito concentrado. Ele chegava atrás de mim, ele lembra-me perfeitamente como se fosse hoje careca, muito cor-de-rosa, usava um macacão para andar na sua vespa e chegava assim atrás de mim, muito caladinho, muito caladinho e pá! dava assim um grito, eu fazia assim um risco no papel, estragava o desenho todo. Portanto, era assim um mundo que eu não estava habituada. Eu vinha de ciências, tudo muito mais regrado, tudo muito mais organizado. Fui para a arquitetura, apesar de ser a mais organizada das artes, apanhei ali gente meio doida que me ajudou a abrir ali uns caminhos. É bom ter essa gente doida no meio do caminho para ter uma sinergia de doideira, de loucuras. Eu queria falar um pouco da sua técnica, Patrícia. É isso, você começou a pintar, você pinta há muito tempo, na verdade, mas eu queria que você falasse um pouco da sua técnica. Sim, acho que eu estou ouvindo. Você está me ouvindo? Agora sim, agora sim, desculpa. Deve ter sido um probleminha de conexão. Eu queria que você falasse um pouco da sua técnica de pintura. O que você usa para pintar em dois momentos. Essa parte do ateliê, eu imagino que você usa bastante pincel, mas eu queria saber quando você pinta tela, paredes também, se também você vai no pincel ou se você tenta fazer uma coisa mais mista usando spray, se você já tentou. Eu queria que você falasse um pouco dessas duas superfícies e duas formas de pintar, porque acho que tem a questão da textura de onde você vai colocar a tinta, tem a questão de como você vai colocar, se é com pincel, se é com spray, e tem uma questão também de um movimento. Uma coisa é você desenhar um quadro no iPad, que seja, você desenhar uma parede, tem uma movimentação, uma perspectiva, você tem que trabalhar também. Então eu queria que você falasse um pouco dessas técnicas e as diferenças entre cada um desses meios. Ok, bom, por onde é que eu ia começar? Eu sinto muito que quem pinta numa tela, quem pinta num papel, num iPad, pinta numa parede, ou seja, as dimensões é muito, é claro que é diferente e às vezes tens de fazer uma gralha, às vezes podes projetar um projeto que já tenhas feito, mas quem pinta num sítio, eu acho que pinta num outro sítio. Antigamente eu achava não, pintar paredes tem de ser em spray e quando comecei, aliás, eu quando era mais adolescente ainda tentei com os meus amigos, claro, ir fazer bonecos com spray, lembram de fazer uns gatos e ficavam horrorosos, não tinha jeito nenhum com spray e, bom, hoje em dia quando fui pintar a parede pela primeira vez também achei que tinha de ser com spray e fui, pedi dicas montes de gente, chateei vários artistas, ajudam-me que eu quero ir pintar paredes, diz-me como é que eu faço e, por acaso, a comunidade artística, pelo menos aqui e do Brasil também que eu conheço alguns brasileiros são incríveis, estão sempre prontos, as pessoas, os artistas, estão sempre prontos para ajudar uns aos outros a dar dicas, olha, usa isto, experimenta assim, experimenta com póstica como tu tens a coisa do desenho, vai-te correr bem com póstica. Quando eu comecei na parede, eu comecei com spray e com póstica, fazia uma, e às vezes levava rolo também, então fazia assim umas coberturas maiores a spray ou a rolo e depois fazia design por cima com póstica. Depois a minha, a minha... Desculpa, eu não entendi com póstica. Ai, desculpa, sabes aquelas póstica, marcadores, é a marca? Ah, é uma caneta, não é? É uma caneta, não sei, sei, sei. Exatamente. Considera-me fazer assim porque fazia algum sentido com aquilo que eu fazia na altura, que fazia muito uma coisa à base de pontilhismo, traço, agora, entretanto, a coisa mudou, já está muito mais pintura, portanto, também tive de evoluir um bocadinho na rua aquilo que fazia. Deixei de fazer com spray porque percebi, não, eu não me oriento bem com isto. Eu bem queria ser do grafite a sério com spray, mas eu não consigo fazer uma coisa que gosto. Para mim, na minha técnica, não consigo fazer bem com spray. Consigo marcar, fazer marcação, não é? E às vezes dá muito jeito para fazer aquela, marcar o sítio onde vão, entram as coisas, mas depois vou mesmo com um pincel tal e qual como na tela. Acontece que na tela posso usar tinta acrílica ou tinta óleo. Na rua, às vezes uso, sempre tinta acrílica, às vezes levo umas besnagas de casa, outras vezes vou mesmo à loja de tintas comprar baldes de tinta e no fundo acaba por ser um método muito semelhante, tem a única questão que é mesmo diferente, é o tamanho das coisas. Uma tela vá, pode ser, sei lá, dois metros, um metro e tal, mais pequena, 90 centímetros, uma parede é muito maior. Então, tem a ver com as dimensões. Geralmente, eu prefiro sempre fazer um projeto digital e projeto. Pouco muito mais tempo, mas também pode sair lá com, fazer uma grelha, levo os papelinhos, os números, ando ali a ver e no fundo, sou muito lenta, a minha técnica, sou muito lenta a pintar, porque fico muito indecisa, faço e para as outras pessoas, já está bom, já está bom. Às vezes, eu com outros artistas, Patrícia, deixa assim. Eu, não, não consigo, não consigo deixar assim, falta aqui qualquer coisa. Portanto, gosto muito de pintar na rua, mas não consigo pintar rápido na rua, como um verdadeiro artista de rua, ou seja, quem vem da arte urbana, do grafite mesmo, é sempre muito mais rápido do que eu. Quem vem da pintura como eu e vai para a arte urbana, geralmente é como eu ficar ali, oh meu Deus, eu não consigo fazer isto tão rápido como vocês, me fico muito aflita, porque acho que sou um caracol a fazer as coisas. E pronto, é assim. Não sei se expliquei bem. Claro, 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 então sim, sim. Eu queria que você falasse um pouco da primeira vez que você foi pintar na rua, acho que tem esse processo de quebrar a barreira, ir para a rua, pintar pela primeira vez na rua, e a rua traz uma magia de você pintar num lugar diferente, mas também traz perigos. Eu acho que assim, é o perigo de estar na rua, não estar em um ambiente tão seguro, até, eu não sei como que é aí, mas a polícia pode parar você, pedir alguma autorização que você, por um acaso, não tenha. então eu queria que você até falasse um pouco. Hã? E tive situações dessas. Ah, então, por favor, quero até que você pode começar contando já dessas situações. Ok, pronto. Aqui, há de ser mais ou menos como aí, não é? Se não tiveres autorização, é proibido pintar na rua. Ninguém vai dar autorização para uma pessoa sem portfólio de rua que se lembra, olha, quero ir pintar um mural, posso? Então, e o teu trabalho anterior? Não, a gente tem mesmo de fazer a pintura ilegal para poder passar para a pintura legal. Então, eu tive, quando era mais nova, lá está, que tentei com spray, tive uma experiência sozinha. Estava completamente sozinha, andava a fazer os meus gatos na rua e veio, e veio, e não foi a primeira vez que pintei, a primeira vez que pintei foi com um colega da escola e foi com tinta de spray de cabelo. Portanto, acho que não conta. Tinha spray de 15 anos. Mas, esta outra vez eu tinha para aí uns 17, ia sozinha, queria fazer um gato e fui muito burra porque fui para trás da casa dos meus pais, onde havia umas câmeras lá no prédio e logo, de repente, acenderam-se, era de noite, eu estava a fazer o gato, acenderam-se umas luzes e veio, veio uns passos, fiquei muito aflita, tirei o capuz do cabelo, soltei assim o cabelo e aproveitei o facto de ser menina, meti as latas na mala e fingi que estava a andar. Pronto. E o segurança não me fez nada. Isto é horrível, sexista. Pensou rápido. Pensou rápido. Pronto, sim. Pronto, eu por acaso sou muito feminista, mas, e se calhar não fui, mas realmente aproveitei-me do facto de ser mulher para ele pensar que ela não ia estar. que era uma menina e eu estava praticando bandanismo. Sim, fiz um ar angelical e lá fui eu fingi que estava a passar, não me aconteceu nada. Depois, outra vez, já foi, já foi, já foi, já foi agora em adulta, quando me diziam que eu devia ter juízo e que não, vais andar a pintar paredes, ou Patrícia, ganhas juízo com esta idade. Pronto. Que é um aparuízo, claro que estou na idade, estamos sempre na idade. Mas sim, realmente não é habitual começarmos tão tarde. Mas, foi agora que eu comecei, é sério. Mas pronto, a primeira vez que fui, fui com uma amiga minha, que era publicitária, também já alargou tudo para ser professora de yoga e também já, já não sofrem de ser publicitária. Portanto, também já segue o sonho dela e apoiou-me muito no início e, olha, queres ir pintar uma parede? Eu dizia, eu tenho de pintar uma parede, eu tenho de pintar uma parede, eu quero mesmo, quero mesmo. Então vá, vamos, eu vou contigo. Eu vi comprar umas tintas e não sei o quê, os marcadores que aconselhamos com uns artistas e lá fui eu. Tranquilamente, não aconteceu nada, pintámos a meio do dia, fomos para uma zona ali e meio de fábricas antigas, não aconteceu nada, as pessoas até passavam, ah, que giro meninas, que giro, muito bem, deviam pensar que era legal, então não nos fizeram nada. Mas depois tive um problema com a polícia uma vez, por acaso foi uma história engraçada, que também foi nestes murais principiantes, ilegais, em que eu fui... Que ano é isso? Desculpa. Isto foi 2017, no fim já. Foi quando eu andei maluca a fazer um monte de pinturas na rua para me treinar, era todos os fins de semana, lá ia eu, todos os fins de semana, saía do trabalho, às vezes ia pintar direta, e fui com um casal amigo meu, na altura, vieram, nós pensamos, olha, vamos durante o dia, vão pensar que estamos a fazer uma coisa legal, ninguém nos vai dizer nada. E fomos tranquilamente, durante o dia, enfim, não fiz projeto nenhum, foi assim um mural de cabeça, fiz assim uma cara com umas bombas, com umas mensagens que diziam amor em várias línguas diferentes, pronto, estava a acontecer qualquer coisa a nível mundial, a nível de guerra, que queríamos celebrar isso, pronto. E basicamente, de repente, aquilo era ao pé de umas fábricas, o edifício completamente degradado, então, pensei, isto só pode estar abandonado, mas não, de repente chega um carro da polícia, o meu amigo e a minha amiga fogem, e eu, pronto, estou desgraçada, porque é que não vai acontecer. Bom, isto é muito mal, porque mais uma vez, eu sinto que fui tratada de forma diferente por ser mulher, por um lado, para o meu bem, mas por outro lado, é horrível esta diferença, não é? E as polícias não me apreenderam as latas, não me apreenderam absolutamente nada, disseram, o que eu disse, olha, desculpe, eu não sabia que o portão, era um portão grande, eu não sabia que o portão tinha dono, está aqui tão degradado, eu só queria fazer uma coisa para celebrar a paz no mundo, e era o que eu estava a fazer, e eles ficaram comovidos também, pronto, pois, menina, deixa lá ver isto, vamos ver se eles não apresentam queixa, eu ligo lá, os donos do sítio apresentaram queixa, porque já tinha sido tarde mais, mas depois, e fui a tribunal, mas depois disseram, olha, não vamos perseguir com isto, e gostamos muito no mural, queremos que vá lá acabar, e acabei. Ah, que legal, então, tive um final super feliz, eu acho que tive muita sorte nestas duas vezes, há casos muito, muito graves, aliás, muitos muito graves, menos os meus, eu acho que pronto, tive mesmo muita sorte. É, aqui, enfim, de relato que a gente ouve aqui, na verdade, assim, a polícia é pesada, né, acho que tem a um, tem uma coisa que eu ia até perguntar para você, você feminista, acho que até é interessante a gente entrar nesse lado da história, a gente, a gente que nós falamos, eu, a gente procura dar muita voz a quem normalmente não tem voz no meio das artes, eu falo isso no meio das artes, mas estenda-se para qualquer lugar, né, é um mundo machista, é um mundo sexista, é um mundo racista, e a gente procura aqui dar voz a artistas negros, mulheres, né, inclusive artistas indígenas, a gente já entrevistou aqui, né, é uma questão também no Brasil, e a gente, quando a gente fala com as mulheres, né, que pintam, normalmente elas falam que tem uma dificuldade de ir para as ruas, porque, é isso, né, é um meio machista, então você tem que quebrar uma barreira ali, é, isso que você até falou, você até falou agora de pouco, né, você falou assim, ah, eu que sou das artes plásticas, já era difícil, né, acho que tem essa, esse fator extra da dificuldade, que é a questão do gênero, num ambiente totalmente, totalmente masculino, quase predominantemente masculino, e o que as meninas aqui falam é que elas acabam se juntando com outras mulheres, né, mulheres artistas que, tipo, ó, vem comigo, eu consigo, é, meio que apadrinhar, amadrinhar, né, seria o caso, né, essa entrada delas no, no meio das artes. Como você teve a mesma coisa, assim, você teve alguma amiga que já era da, já era da, já fazia a street art, que te ajudou nesse processo de entrar para esse, para esse mundo? Sim, mais ou menos, eu, eu aqui, tu tens razão naquilo tudo que estás a dizer, é um mundo dominado por homens, seja, nas artes, no mundo do trabalho, na arte urbana, é efetivamente, mas eu quero deixar claro que, pelo facto de ser mulher, tenho tido mais oportunidades, do que, do que, não sendo, e isso é uma coisa que eu, até me ressinto um bocadinho, será que me chamaram para isto porque eu sou mulher? Sabes? Por um lado, por um lado, quer dizer, ajuda, não é? Quer dizer, eu fiz um, há uns tempos, entrei num projeto, por acaso, que foi super giro, e trabalhei com artistas que eu admirava imenso já, e tive a oportunidade de as conhecer pessoalmente, que foi um projeto chamado A Lata Delas, que era só artistas meninas a fazer pintura de rua, e conheci três artistas incríveis, com experiências completamente diferentes das minhas, estilos completamente diferentes dos meus, e, de facto, somos poucas, e em Portugal somos mesmo muito poucas, mas agora, de repente, houve um boom, e acho que há muitas mais. quando eu fui pedir conselhos para fazer pintura de rua, fui pedir, por acaso, uma rapariga que já pinta há muitos, muitos anos, e lembro-me, ela era a irmã mais velha de uma colega minha na escola, e tinha aqui uma cru que era só de meninas, e ela era mesmo mesmo do grafite, então fui-lhe pedir ajuda para ela me explicar como é que funcionava, mas nunca tive necessidade de ir pintar com meninas, fui pintar com meninas, fui pintar com homens, nunca tive essa coisa de exclusão da parte dos artistas masculinos por ser mulher, antes, pelo contrário, aliás, eu acho que, quer dizer, todos os artistas com quem eu já falei, são o mais longe possível de, mais chique, ou pelo menos, para falar comigo, se calhar era atenção, mas não foram minimamente machistas, não me trataram de forma diferente, sinto que acabo por conseguir fazer as coisas por mérito, que é uma coisa que me preocupa muito também nisso de, ok, vamos chamá-la porque é mulher, e por si queremos uma mulher aqui a preencher a cota. Sim, 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 acho que tem um pouco, eu sinto um pouco disso de, principalmente você estava falando meio da publicidade, às vezes tem até umas coisas forçadas de algumas marcas, vamos colocar um negro, vamos colocar, sabe, um LGBT, QI, marcas, fazer só forçado. Eu acho que sim, está certo, e tem de se dar a oportunidade, mas eu, para mim, dispenso, eu quero que me chamem, porque gostam da minha pintura, ponto, não é porque eu sou mulher, sabes, para mim, isso tira-me logo a vontade de fazer a coisa ou não, não é porque eu sou mulher, é porque gostas do meu trabalho, pronto, no fundo é por aí. Sim. Uma outra questão aí, ainda em relação ao gênero, eu acho que tem até um pouco a ver com a origem do Arte Fora do Museu, estou falando um pouco, você que não deve conhecer tão bem o Arte Fora do Museu, conheceu faz pouco tempo, o Arte Fora do Museu, ele nasce justamente quando a gente começa a perceber que na cidade, aqui em São Paulo especificamente, muitas das obras de arte, e eu não estou falando só de grafite, estou falando de escultura, murais, você não tinha nenhuma identificação de quem era o ou a artista, então a gente falou assim, pô, precisamos revelar para a cidade quem são esses artistas, e no caso de, quando estou falando que não dá para saber se é o ou a artista, você não sabe exatamente quem pintou aquilo, e a gente tem, houve relatos de algumas artistas que falaram com a gente, que isso é muito comum aqui, pelo menos no Brasil, pelo que eu vi, talvez você tenha algum caso parecido assim, que alguém que vai, por exemplo, tem algum evento de grafite, algum evento que tenha bastante gente pintando, a menina está pintando, está lá pintando uma parede, e alguém acha que é um cara que está pintando, que a mulher não é capaz de fazer aquele desenho, então tem um cara do lado, um assistente da pessoa, pergunta para o cara, fala assim, ah, o que você está pintando? a pessoa não entende muito, não sei se você já teve esse tipo de experiência, mas aqui parece que é meio comum. Não, aqui não, eu acho que não, aqui nunca aconteceu isso, o que me aconteceu uma vez, é por causa do meu apelido, que é relativamente incomum em Portugal, Mariano, e eu assino sempre as pinturas de rua com Mariano, nunca meto o pé, às vezes meto, mas pronto, e estava com uma amiga minha numa feira de artes, e estava lá um tipo que fazia umas serigrafias, e não sei o quê, e, ah, Catarina, estava com a minha amiga, é o meu amigo, não sei o quê, olá, sou Patrícia, Patrícia Mariano, me apresentei, ah, tens alguma, és da família do Mariano que pinta coisas na rua? E eu, a minha amiga que é super feminista, como assim? É ela que pinta coisas na rua, não é um primo, não é um irmão, não é da família, portanto, foi a única coisa, e ele que não é nada uma pessoa, nada machista, mas aí foi sem querer, não é? É, mas essas coisas são estruturais, é isso que você falou, a menina nunca vai ser a vandalista, então você coloca uma mochilinha, e fala, essa menina não é ela que vai ser capaz de fazer algo do tipo, é horrível isso, e da mesma forma esse cara tem isso na cabeça dele, um pintor de rua vai ser um homem, óbvio, vai ser uma mulher. Exatamente, eu se afame, eu se afame de boa nessa situação, se calhar eu portei muito mal, mas quer dizer, como feminista se calhar portei mal, mas quer dizer, eu ia presa, não é? portanto foi ali uma camuflagem, usando o que está mal na sociedade, a meu favor, pronto, mas é muito isso, mas isso de estar um assistente ao lado, e estar uma mulher a pintar, isso a mim nunca me aconteceu, nem sei de histórias assim, quer dizer, isso é surreal, quer dizer, mulher não tem capacidade, que horror, que horror, isso nem parece do século passado, parece há três séculos passados. Nossa, muito, pois é, mas é isso, não é exclusividade do mundo das artes, acho que, ainda tratando desse tema, tem uma coisa que me chamou muito a atenção no seu trabalho, a predominância de mulheres, que você pinta muita mulher, muito feminina, até dar um dado para você, não sei se você conhece, mas assim, foi feito um levantamento de monumentos aqui em São Paulo, monumentos só, só as estátuas, só as esculturas, eu não vou saber precisar o número, mas vamos supor que sejam 500 esculturas que existam aqui na cidade, dessas 500, 480, são só homens, tem umas 20 mulheres ali, tem uns 5 negros e 2 indígenas, sabe, então tem uma sub-repreendimento. Eu só estava a ver que ia dizer isso, quem é a mesma coisa? É, então, eu imagino que isso daí seja igual em qualquer lugar. O nome de ruas, e nomes de ruas. Ah, também. São tudo homens, professores, generais, coronéis, é isso, é o meu nome, mas houve essa discussão aqui em São Paulo, a galera meio que se movimentou, inclusive teve uma iniciativa da prefeitura de inaugurar estátuas de pessoas negras também, então existe uma certa consciência, que eu não sei como é em Portugal, se existe também esse tipo de consciência, mas o que me chamou bastante atenção no seu trabalho, e eu acho que trabalhos como o seu são muito fundamentais para tentar equilibrar de novo essa balança, é que você desenha muito mulheres, então é isso, a gente fala com muito artista aqui, e eles sempre falam isso, vou dar um exemplo de um cara que a gente entrevistou, que é um artista indígena de Manaus, e ele desenha índios, ele desenhando indígenas, e ele falou que uma vez estava andando e tal, e um senhor passou, e era um indígena, ele olhou e falou assim, cara, nunca me vi representado em lugar nenhum, nunca me vi representado no cinema, nunca me vi representado na TV, pela primeira vez estou me vendo representado em uma parede, e se você vive numa cidade de arte urbana, onde é só homem sendo representado, são só figuras masculinas, eu acho que precisa ter um equilíbrio, e você trabalha para isso, eu acho, sabe, quando você faz trabalhos representando mulheres, você coloca em protagonismo as mulheres, e as mulheres começam a se ver representadas, porque, e de uma maneira bonita, de uma maneira forte, esse aspecto do seu trabalho me chamou muito a atenção, e é isso, é um aspecto que não é muito trabalhado, nem muito comentado, na verdade. Não, e acho que tu estás a dizer, tens razão, e vou aqui admitir uma coisa, eu simplesmente gosto muito de pintar mulheres, acho que sou, e sou heterossexual por acaso, mas não sei o que é, tenho uma coisa, eu adoro pintar mulheres, mas a verdade é que há uma coisa importante, muito importante naquilo que estavas a dizer, porque é efetivamente a representação, e mais, nós até temos muitos quadros, em que tens a representação de mulher, mas é sobre o olhar masculino, ou seja, tanto na pintura, como na televisão, como no cinema, as mulheres aparecem sempre tratadas sobre um olhar masculino, é os homens, como veem as mulheres, seja de uma forma, como eles acham que é ser mulher, e eu acho que o bom não é só aparecerem mulheres, é mulheres representadas pela visão de uma mulher, acho eu também, ou seja, pronto, seria ótimo terem, ter os pintores índios a representarem índios também, que é índios sobre a visão de índios, eu acho que é muito, em vez de ser o homem a olhar para a mulher, eu sou muito baralhada a falar, desculpa, mas em vez de ser o homem a olhar para a mulher, é um bocadinho, lembro-me de quando estudei cinema também, falei muito isso no filme do Pássaros do Hitchcock, em que tu tens constantemente planos, da mulher representada sob a visão masculina, e os pássaros quase que te ataram a castigar, pronto, isto de uma forma um bocadinho, é uma interpretação, não é? Claro. Mas eu sinto muito... O Hitchcock, conhecendo o diretor, dá até para entender que é isso mesmo, acho que é, quando você conhece o artista, no caso do Hitchcock, ele tinha uma relação complicada com mulheres. Sim, mas é uma visão masculina, quase que os planos são de cima para baixo, uma visão quase que a menosprezar, é como se fosse um objeto de observação, e o que eu gosto também de fazer é, claro que a mulher é um objeto de observação também num quadro, mas é visto por um olhar feminino, que é um bocadinho diferente, eu não sei se fui super confusa, mas... Não, não, não... Eu queria mesmo fazer as experiências, acrescentando aquilo que tu disse, que é poetíssimo. Não, mas é isso que eu estava falando justamente no seu trabalho, no seu trabalho você coloca a mulher, é isso que eu falei, num protagonismo e mostrando um poder, não é... Outros dados aí, já que a gente está falando da Europa, já que você está aí na Europa, a gente fala dessa arte clássica, esses trabalhos renascentistas, você vai ver a mulher... É muito comum você ver mulher nua também, representada, então tem sempre uma objetificação da mulher. E você não, você coloca uma mulher num papel de poder ali, sabe, de empoderada mesmo, e é muito bonito isso, porque eu acho que quanto mais a mulher se olhar dessa forma, se vê representada dessa forma, é melhor, e é isso, eu acho que falta mais arte desse tipo nas ruas. Eu espero que sim, queira pintar muitas mais paredes. Mas atenção, mulheres nuas também podem estar empoderadas e não objetificadas. Eu, por acaso, não gostei de fazer, não sei bem porquê. Quando era mais nova, pintava mulheres nuas, agora não sei, gosto de as vestir, fazer aquele lado. Porque as pessoas, só quero fazer também aqui a de parênteses, as pessoas gostam muito de associar as minhas pinturas a uma coisa muito feminista, porque eu faço mesmo muitas mulheres, e isso eu não consigo escapar a isso. Mas eu tento fugir sempre para um lado mais surreal. Eu não quero ser artista feminista, sabes? Que sou uma artista, que sou feminista, mas quero passar essa barreira. Vou começar a pintar homens também, prometo. Não precisa, tá? Já está ótimo, assim, na verdade. Mas acho que você é muito capaz, na verdade, de pintar o que você quiser. Mas acho que assim, eu acho muito legal, isso que eu estava falando, tem pouco artista que trabalha dessa forma, normalmente tem a... Eu acho que você ajuda a equilibrar um pouco essa balança. Patrícia, a gente está quase chegando no finalzinho já, faltou uns minutos aqui para a gente bater a nossa uma hora de conversa que eu tinha te prometido. Eu sei que está quase... Passou rapidíssimo. Aham? Passou rapidíssimo. Foi bom. Próxima conversa, a gente tem que marcar ao vivo aí, tomando um cafezinho em Lisboa, que eu não conheço ainda. Tens de vir, eu também tenho que conhecer o Brasil, também tenho que não conhecer. Então pronto, tem que fazer algum projeto, uma conexão aí. Mas, para finalizar, na verdade, Patrícia, eu queria te fazer uma pergunta que eu faço para todo mundo, na verdade, eu imagino que você se mostrou, estou encantado conversando com você aqui, uma pessoa super esclarecida e sensível, e a sua obra causa também uma sensibilidade nas pessoas, pelo menos causou em mim, eu queria até ouvir agora do relato seu. Mas, assim, em resumo, a gente tem o Hortifor do Museu, faz mais de 10 anos já, e a gente está fazendo essas entrevistas há uns dois. Estão indo quase para 100 entrevistas aí, muita gente passou por aqui. E uma pergunta constante no nosso projeto, isso desde lá atrás já, tem a ver um pouco com a origem do Hortifor do Museu e missões, coisas que acreditamos. A gente acredita muito no poder transformador da arte. A arte como... A arte pode salvar vidas, a arte pode mudar, mudar a forma de pensar, mudar a sua trajetória. A sua trajetória mudou, a sua vida mudou por causa da arte. Hoje você vive da arte. E você, além de viver da arte, você faz arte. Você está criando... Está criando algo que transforma a vida das pessoas. Você está criando algo que impacta a vida das pessoas, que mexe com as pessoas. Eu imagino que... Não, com certeza. Mas eu sei que você tem uma trajetória mais recente, mas eu imagino que você já tem alguns relatos, algumas histórias, de pessoas que tiveram contato com o trabalho seu e foram impactadas de alguma forma. Enfim, que olharam para o trabalho seu e tiveram alguma reflexão. Alguma obra sua que tocou a vida de alguém. Eu queria que você contasse alguma história de algum trabalho seu que foi importante para alguém e você teve esse retorno da pessoa. Tem tido... Quer dizer, às vezes... Enfim, não sei se impactou grande coisa, mas já tem tido algumas... As pessoas, às vezes, vêm falar comigo e dizem que ficaram muito tocadas. Tive uma pessoa, uma vez, que me disse que chorou a olhar para um quadro que eu fiz. Eu fiquei... Uau, como assim? Eu choro muito com arte. Eu choro com música, choro com o que for. Portanto, para mim, isto foi um grande elogio. Mas, no fundo, gostava de poder dizer que, ok, olha, o meu quadro já mudou a vida de uma pessoa que decidiu que ia tornar-se, sei lá, 100% vegan, defensor dos animais. Por acaso, eu sou super defensor dos animais e nisto não se retrata na minha arte. mas não tenho. Tenho... É pessoas que dizem que ficaram muito emocionadas a ver as minhas pinturas, que aquilo lhes transmite muito. Mas, muitas vezes, isto é um bocadinho triste, as pessoas dizem que sentem melancolia quando olham para os meus quadros, muitas vezes, e que ficam tristes, às vezes. Eu, às vezes, penso se eu tenho de mudar aqui um bocadinho alguma coisa. Quando eu disse que eu transmito, fiz muito o luto da morte das minhas avós com a pintura, eu sinto que eu ainda faço um bocadinho isso na minha pintura. Acaba por ser um luto diário das minhas dores. E eu sinto que isso passa para a pintura, esse sofrimento, e as pessoas, o que me dizem muitas vezes, é que sentem, gostam muito das minhas pinturas, mas que há ali qualquer coisa que as deixa tristes. E eu, tipo, fico, por um lado é bom, por outro lado, não é para ficar triste. Fico com pena de passar esse sofrimento e, assim, não sei se dei a resposta que querias ouvir. Não, na verdade, sim, super deu. Na verdade, acho que a arte, ela impacta a vida das pessoas de forma que a gente nem... É isso que você falou, você não faz uma arte para ela ser melancólica, mas ela acaba no olhar de alguém. Eu acho que, da mesma forma que você está falando isso, no olhar de várias outras pessoas, causa outras coisas. Na verdade, a melancolia está dentro da pessoa. Eu acho que o sentimento está dentro da pessoa. Acho que a arte só dá desperta, na verdade. Concordo a 100%. Isso é uma coisa que não se diz muito, mas é mesmo isso. O que é que cada pessoa olha e vê uma coisa diferente. Eu detesto que me perguntem o que isto significa. Ah, pois é. Para mim, olha, para mim significa uma coisa. Eu espero que para ti isso signifique outra completamente diferente. Mas pronto, agora tendo a tentar fazer coisas um bocadinho melancolia normal, mas um bocadinho mais alegres, porque eu não quero deixar as pessoas assim tão tristes. E foi, geralmente é o que me dizem, tem melancolia. Pronto, é bom e mau ao mesmo tempo. Não sei. Porque eu não sou triste, eu sou alegre. Vou testemunhar aqui, falando que você fez o meu dia mais feliz, você não me deixou melancólico. Tu também fizeste o meu. Ah, obrigado. Muito obrigado. Agora é só se encontrar para tomar esse café, então. Está combinado. Mas, Patrícia, de verdade, brigadão pela conversa, foi incrível. Vou reiterar que acho que trabalhos como o seu são mais do que necessários. A gente, quando a gente fala do museu, a gente luta para que as mulheres tenham mais voz, que tenham mais trabalho de mulheres nas ruas e principalmente trabalho como o seu, que mostra a mulher num papel de empoderamento, num papel diferente dessa visão masculina de mundo. O seu trabalho é super delicado também, muito bonito. Toca a vida das pessoas, saiba disso. Eu, à distância, fui impactado pelo seu trabalho. Espero, de fato, que um dia a gente se encontre aí em breve ou em Lisboa ou aqui. E vamos conversar daqui a pouquinho para a gente tentar afinar essas coisas. Mas eu vou encerrar por aqui. eu só vou passar a palavra para você. Se você quiser fazer um encerramento, aí fica à vontade. Ah, eu não sei que pressão. Bom, quero agradecer, no fundo, esta conversa que eu pensei que não ia ter tanta coisa para dizer em uma hora, pelos vistos. Ainda conseguimos aqui preencher os minutos todos. Mas, no fundo, queria agradecer, porque é o que eu sinto mesmo, é gratidão por teres visto o meu trabalho, teres achado que valia estar aqui ao lado destes nomes tão fortes como os que eu já vi e já tive a oportunidade de, nos últimos dias, estive a espreitar as entrevistas aqui incríveis. E depois, nas entrevistas, tu descobres seres humanos incríveis também e dás uma cara por trás das pinturas. E, no fundo, quero agradecer teres me deixado de fazer parte dos artistas que tens colecionado aqui. E, muito obrigada. No fundo, é isso. Eu que agradeço e é uma honra para a gente ter você nessa seleção. Obrigadão, Patrícia. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, essa foi a Patrícia Mariano, simpaticíssima, falando direto de Lisboa aqui para o Art Fora do Museu. E, semana que vem, voltamos com mais uma entrevista.